Olá, candidato, candidata, enfim, eu prefiro chamar vocês de candidatos, aqueles que aspiram uma posição melhor daquelas que possuem. Então, o concurseiro, eu sei que vocês se reconhecem também muito com esse termo, né, o concurseiro, concurseira, mas eu realmente vejo na definição candidata, o candidato, né, uma ação nobre de quem busca, né, de quem está em ação, de quem está na transição almejando, desejante, né. Eu vou falar para vocês hoje sobre esse assunto aqui, o pensamento, a palavra e a ação. Então, aproveitando para falar do pensamento, muito antes de você formar a base do seu pensamento, existe o desejo. Eu acabei de falar que você ser desejante, a pessoa que é desejante, ela tem aspirações. Então, o candidato, ele tem aspirações, ele precisa desejar. O concurso, ele supri muito esse sentido do idealizado. Não do idealizado que fique no plano do não realizável, entendam isso, tá? Mas do idealizado no sentido de aproximá-lo da vocação, de aproximá-lo daquilo que te motiva a ser algo melhor, daquilo que te coloca em contato com ser um profissional com maior competência. Muitas vezes nós não temos motivação, por exemplo, para trabalhar melhor dentro do local onde nós estamos. Porque estamos cercados, muitas vezes, de pessoas que nos incomodam, muitas vezes o próprio ambiente do trabalho não é satisfatório e você não pode brilhar. Isso também ocorre na esfera pública. Muitas vezes você vai estar diante de uma instituição que muitas vezes pode não estar naquela condição ali, trazendo para você uma boa influência. Mas o sentido de ser um funcionário público, traz para ele um nível de estabilidade, de segurança, não é? Onde você, quando é apropriado do teu valor, você vai longe, ou seja, você faz o seu trabalho com muita excelência. Então, veja bem, é muito importante que você, quando se torne um funcionário público, que você vá trabalhar na administração pública, você possa saber que você ganhou e assegurou, você buscou para você, neste plano aí do ideal, você buscou para você esta condição, que você não deve abrir mão. Então, aquele que deseja, ele aspira, ele quer para ele aquilo que seria do plano do idealizado, daquilo que lhe move, daquilo que lhe motiva. Quem não tem desejo, não sabe o que escolher. Então, pense muito nisso. Quem não tem desejo, quem não deseja algo, não é? Não é enfático, não pode fazer opções, não pode tomar decisões. Quem dirá? A divisão para ele será uma catástrofe. Para algumas pessoas, a oportunidade da escolha vem como um problema. E veja bem, a oportunidade da escolha é a abertura de opções. É a abertura, ou seja, é ganho, é largura, é extensão. Então, presta atenção nisso. Quando você se torna um profissional que desde já se ocupa de ser excelência, de tomar uma posição de excelência, ainda que você não esteja ocupando o cargo tão almejado, você já está, desde então, respaldado num critério que vai imperar todas as suas escolhas, que é a excelência. Então, ainda que você não tenha um bom ambiente, ainda que as pessoas estejam ao seu lado, não te estimulem muito, porque você vai ter aquelas pessoas que dizem, olha, trabalhe menos, faça menos, porque se você trabalhar muito, você tem muita produtividade, vai mostrar que eu tenho menos. Eu vou ficar na sua esteira. Então, veja bem, ainda que você tenha pessoas que possam vir a te incomodar lá no futuro, quando você tiver tomado posse, ainda assim você vai ter a liberdade de ser quem você é. Ou seja, você não precisa seguir critérios que não sejam seus, porque você está assegurado. Então, é diferente de pensar que a carreira pública seja para você um cabide do emprego, que vai fazer você sentar por o paletó e dar uma saídinha e mostrar que você esteve ali. Não. É contrário. Você está lá para ser autônomo das suas decisões no trabalho que te compete. Porque você tem capacidade para estar ali. Então, quando nós falamos dessa base do pensamento, é essa que eu estou dizendo a você. Você primeiro precisa ter toda uma aproximação com o teu desejo. Ao desejar, ao buscar isso para a tua vida, você consegue formar uma boa base do pensar. Somente aquele que pensa que o concurso público trará para ele boa vida, porque aí ele vai precisar mais se esforçar, ele estaria determinando para ele ações antiéticas, ações pouco valorosas. Ele estaria definindo para ele uma vida profissional muito medíocre, muito aquém, onde ele não teria o desafio, ou ela não teria o desafio, de mostrar tudo aquilo que aprendeu e muito mais. Então, nós muitas vezes encontramos certos comentários, ou vemos pessoas assim, até com dor de cotovelo, vamos dizer, quando você é um funcionário público e ela não. Ah, mas você é funcionário público, né? Ah, você está então com a vida ganha. Nesse sentido, né? De que você não precisa se esforçar, que você não precisa mostrar qualidade. A base do teu pensamento não é essa. A base do pensamento de um profissional que optou e que conquista a sua vaga na esfera pública é daquele que vai do começo ao fim da sua carreira com a sua competência demonstrar excelência, demonstrar equilíbrio nas suas ações. Então, veja bem, quando nós falamos a base do pensar irá determinar, inclusive, as suas palavras e as suas ações. Tome muito cuidado com o tipo de pensamento que você tem, porque ele é a base, é a nascente daquilo que tua boca irá proferir, daquilo que suas ações irão realizar. Somente aquele que acredita pouco a essa conquista é que se tornará, então, funcionário público, pequeno, medíocre. Eu quero entender que vocês, diante do tamanho desafio que possuem, não poderia ser por uma coisa pequena, é por uma grande realização. Então, vamos entender o seguinte, que se o desejo, ele é antes da base do pensar, que o seu pensamento é onde vai ser essa grande fermentação para tudo aquilo que você vai comunicar, tudo aquilo que você vai trocar com as demais pessoas, tudo o que você vai divulgar. E as suas ações, veja bem, nós estamos no tempo, o tempo profissional, o tempo de atuação profissional, ele carece de pessoas que mantenham o quê? A sua credibilidade. Como é que um profissional mantém a credibilidade dele? Pela ação. Nós precisamos entender as ações dele para poder verificar quem ele é. Então, quando você encontra, quando você faz a trajetória de um determinado profissional, e é a ação dele que vai determinar, inclusive, o padrão de pensamento dele. Você vai entender quem é quem observando a ação. A palavra pode estar sendo, vamos dizer, até mascarada. Porque alguém pode dizer para você coisas, mas que não vão corresponder com a ação. Vou te dar um exemplo. Você imagine uma situação onde você está diante de um profissional que a sua expressão não é coerente com aquilo que ele diz. A palavra não condiz com a ação. Então, você está vendo um indivíduo totalmente deslocado, quebrado, anguloso. Em que sentido? Se não há coerência, é como que você está diante de uma situação caótica. Você não decodifica muito bem. E você não sabe por que você não entende muito bem aquele profissional. É porque ele se apresenta a você com três, quatro, cinco faces. Ele não é decodificável. Ele não é identificável. Ah, mas isso é porque aquela pessoa é misteriosa, é sinistra? Não. É porque falta alinhamento. Falta estrutura. Então, no mercado de trabalho, é grande também o nível de produção de doença, de doença mental. Vocês sabem que no ambiente de trabalho existem muitas pessoas que usam da sua palavra para falar do outro. É a prática da palavra maldita, né? Maldita. A boca que profere palavras malditas são bocas que param para falar, param de atuar para falar da vida do outro. Então, elas falam mal do outro. E quando elas falam, lamentam, lamentam a vida, lamentam a oportunidade que não tem, lamentam as condições de trabalho que são péssimas, elas falam mal delas mesmas. Então, ou ela fala mal dela, ou ela fala mal dos outros. Então, quando ela fala mal do planeta, ela fala mal do país, ela fala mal dos governantes, ela traz para ela essa ambientação. Então, muitas vezes, o próprio profissional é a sua própria ambientação negativa. Ele nem precisaria mais observar os demais. basta ele. Ele é o próprio lixo. Então, presta atenção, porque as suas ações, quando elas são coerentes, quando elas demonstram coerência, para alguém que profere palavras malditas, as ações, a expressão do seu trabalho, sempre será menor. O que esse indivíduo está ocupado desta forma. Ele traz para si um círculo, um envoltório bastante negativo. Então, a vida dele, ele não tem crescimento, ele não tem criatividade, ele não se sente espontâneo, ele não se sente livre para nada. A culpa sempre é de alguém, ele não cresce porque alguém não deixou, ele não tem uma oportunidade melhor porque alguém não assinou, alguém não possibilitou isso. Então, ele vai falar mal dele a vida toda. E vai falar mal dos outros a vida toda. E com isso, nós vamos ver esse ser totalmente desestruturado, desarticulado. Então, veja bem, a falha é estrutural. Então, vamos lá na nascente. A nascente é o desejo. Se há o desejo, há em você uma essência. É a partir dessa essência que você formula a base do seu pensamento, toda ela fundamentada para as suas realizações, sejam da área pessoal e da área profissional. E quando for da área profissional e você estiver destinado a buscar como propósito a carreira pública, ah, mas aí o assunto é conosco mesmo. Quando você estiver buscando esse seu aperfeiçoamento, saiba que você irá emprestar a melhor qualidade pessoal possível. Porque a administração pública precisa da coerência, precisa da ação correta, precisa da palavra certa. Ok? Reflita bastante sobre isso. Você que quer se tornar um profissional da esfera pública, levando excelência, levando ética, levando estrutura, levando uma ordenação, uma articulação, levando a sua melhor riqueza. Então vamos valorizar o nosso capital humano, porque nós, profissionais brasileiros, temos muita qualidade. E ao ocupar o seu lugar pelo seu mérito, faça jus. até breve, acompanhe o Twitter, arroba Luísa Ricota, e vamos lá, em outros temas que você tem um hall aí de videoaulas para você assistir aqui no espaço JC Concurso. E quero te lembrar também, no site, no portal jcconcurso.com.br, acompanhe lá o blog da Luísa Ricota, não é? Onde você vai ver os vários artigos que são destinados para você gratuitamente. Tá bom? Até mais. Tchau.